para começar você vai abrir seu navegador vai colocar o link do arquivo que você vai baixar vai esperar o site carregar aqui você vai clicar nesse botão azul escrito clica aqui para prosseguir vai abrir outro site é só você fechar voltar para o site e continuar clicando e fechando até o site carregar caso apareça um pop-up é só fechar ele e continuar fazendo isso até o site abrir beleza foi para essa tela aqui do capítulo você faz ele ele vai abrir outra página normal você fecha e continua sempre fechando tudo que aparecer na sua tela é só fazer a verificação de robô mais nada além disso aí você seleciona aqui os carros que ele está pedindo ele pode abrir outra página é só fechar e selecionar de novo pronto clique em verificar clica no botão azul é só aguardar três segundos quando você clicar vai abrir um pop-up ou uma outra página é só você fechar de novo e clicar de novo que você já vai para o site do arquivo aí é só você clicar em download e pronto você já baixou arquivo de otimização do vídeo no comentário fixado também vai ter o link que dá essa senha vai abrir um site vai estar a senha na primeira linha do site vai ter algumas informações é só você copiar a senha agora antes de começar essa etapa o que eu recomendo você fazer é abrir esse arquivo chamado ponto de restauração ponto bat você precisa executar ele como administrador você vai aguardar essa verificação vai pressionar qualquer tecla depois que terminar é só clicar em qualquer coisa ou aguardar 5 segundos que um ponto de restauração vai ser criado para você automaticamente o ponto de restauração serve para caso a otimização tem algum efeito indesejado você tem uma garantia de que você vai conseguir voltar o que era antes do seu computador remover essas configurações que foram aplicadas e colocar de volta basicamente voltar no tempo antes da otimização então é só aguardar e pronto o seu ponto de restauração foi criado com sucesso é só você pressionar colocar qualquer tecla para sair e agora quando você for lá no seu ponto de restauração ele já vai estar lá colocado com o nome amazine fps pack vou clicar aqui em restauração sistema só para mostrar para vocês está aqui ó o ponto de restauração já está de salvo então você não precisa se preocupar em ter que toda hora criar um novo ponto de restauração agora sim bora para e aí agora o que você precisa fazer abrir essa pastinha chamada regs nela vão ter mais três pastinhas é só você abrir a primeira otimização geral você vai abrir cada um desses arquivos vai apertar em sim quando aparecer sua mensagem e vai apertar em ok e vai fazer esse mesmo procedimento em cada um desses arquivos que tem nessa pasta pronto agora depois terminado de fazer isso em todos os arquivos você vai voltar e vai para a pasta teclado e mouse você vai abrir todos esses arquivos aqui também corrigir mouse desativar teclas de aderência para caso você passe raiva no minecraft ou em outro jogo que você precisa usar muito shift e fica aparecendo aquela mensagem de tecla de aderência é só você desativar diminuir input lag teclado diminuir input lag também e pronto você já fez todos esses agora é só voltar de novo em desativar serviços isso aqui é opcional você desativa apenas o que você não utiliza eu recomendo você desativar diagnósticos e trilimetria se você usa o Xbox e MBR você não desativa como eu não uso não vou desativar vou desativar o gerenciador de mapas histórico de arquivos impressoras eu vou desativar porque eu não tenho mas se você tiver você não desativa vou desativar o prefete registro de energia serviços extras serviços inúteis serviços inúteis e também estão presentes nesse pack o primeiro passo que você vai abrir é melhorar a internet você vai abrir esse clean dns.bat executando como administrador pressiona qualquer tecla e é só esperar o procedimento terminar não é nada muito demorado então é só aguardar mesmo pronto já terminou aqui otimização de dns concluída pressione qualquer tecla aí você vai abrir esse arquivo aqui chamado dns de ampere você clica abre vai em dns mais rápido você clica aqui em iniciar teste do dns é só aguardar esse procedimento chegar até o fim quando ele chegar até o fim você vai olhar o servidor dns que foi determinado como mais rápido que tá com menos números aqui e vai em aplicar servidor dns pronto isso basicamente fez uma otimização não só na sua internet mas em si no seu servidor dns que pode deixar o seu ping em jogos melhor aumentar a velocidade da sua internet nos jogos agora o que você vai fazer é voltar abrir a pasta reduce memory você vai abrir esse arquivo aqui ó que tem o x64 do lado caso seu pc seja de 32 bits o que é muito improvável é só abrir o primeiro eu vou abrir aqui o segundo você vai clicar em otimizar ele mostra aqui quanta memória você tem a memória que você usa e a memória livre a memória que você está usando quando você clica em otimizar ele vai liberar uma porcentagem da memória que tá em desuso no seu computador você vai em opções para você definir uma automatização nessa limpeza de memória para você não ter que ficar vindo aqui toda hora limpar a memória você pode colocar se a quantidade de uso de memória ser de 25% o aplicativo vai limpar a cada 5 segundos eu recomendo colocar isso mas se você quiser colocar uma coisa diferente também pode colocar é só aplicar e fechar ele vai ficar aqui na bandeja do sistema executando em segundo plano caso você não queira que ele fique aqui é só você clicar com o botão direito e sair do reduce memory ele vai fechar automaticamente beleza agora você volta aqui no início e bora para a próxima etapa agora o que você vai fazer é abrir esse arquivo aqui chamado fps-pack.bat você executa ele como administrador ele vai criar um ponto de restauração automático na primeira vez que você abrir ele é só você aguardar a criação do ponto de restauração que ele vai proceder automaticamente para o procedimento beleza agora ele carregou aqui é só você esperar essa utilização aqui ser carregada essa parte e pronto agora que ele carregou é só você digitar sim para começar a utilização para você saber o que exatamente isso faz é só você abrir o leiam.txt que tem aqui no arquivo ou se você é um usuário avançado ou se você é um usuário avançado é só digitar o código da extensão da extensão não, do arquivo e ver o que ele exatamente faz é só você digitar sim para continuar aí você pressiona qualquer tecla na verdade eu escrevi errado pronto sim aí você pressiona qualquer tecla para continuar e pronto vai ser inicializada a otimização e é isso eu vou cortar essa parte por aqui porque normalmente demora bastante mas quando chega aqui nessa parte que é a única outra interação que você tem para fazer com o aplicativo você vai fazer tudo automaticamente é só você digitar a quantidade correspondente a sua memória RAM caso você tenha uma quantidade diferente você digita um número abaixo e mais próximo da sua quantidade de memória RAM por exemplo se você tem 10 GB de memória RAM o que é incomum você seleciona 8 GB você tem 24 GB de memória RAM selecionar 16 GB e por aí vai eu vou colocar aqui que eu tenho 8 GB de memória RAM e continuar e pronto agora eu vou cortar essa parte aqui e vou para o próximo para a próxima etapa porque isso aqui costuma demorar mesmo e finalmente chegou na última etapa que é compactação de dados o que você precisa fazer é abrir esse arquivo como administrador executando ele como administrador como sempre sempre vai aparecer essa verificação você só pressionar qualquer tecla ele vai mostrar uma mensagem dizendo que você precisa esperar basicamente porque a compactação é um procedimento que costuma demorar mesmo normalmente demora entre meia hora até uma hora eu falo isso porque muita gente tem muita dúvida quando faz esse procedimento e demora muito ele realmente demora então caso ele dê uma pausada enquanto está fazendo alguma compactação e você acha que ele travou ele é normal, é assim mesmo beleza sempre vai começar uma musiquinha quando você for fazer a compactação eu coloquei caso você não queira é só fechar e é isso a compactação já começou eu não vou deixar ela aqui no vídeo porque ela demora basicamente ele comprime todos os arquivos no seu sistema isso não causa nenhum efeito colateral na verdade é uma das partes da otimização mais seguras que você tem para fazer só que você tem que ter bastante paciência só que ela tem um efeito muito bom no Windows ela causa um impacto muito bom ela acelera muito a sua inicialização e ela também pode liberar um bom espaço do seu SSD ou HD e é isso eu vou ficando por aqui vou fechar aqui o arquivo porque eu não vou fazer ele agora vai demorar bastante vou colocar isso no vídeo porque ele já está longo e muito obrigado por me assistir se você gostou e quer mais vídeos de otimização como esse se inscreve no canal caso você queira dar uma olhada em outros vídeos de otimização que também tem no canal é só você abrir a página do canal e ser feliz muito obrigado por me assistir e até um outro jeito